Qual que é o racional de você ter um token ali? Então, beleza, essa é a funcionalidade daquela rede, daquela blockchain, a gente já sabe como funciona, que ela roda em Ethereum, na verdade é um protocolo dentro da blockchain do Ethereum, mas como é que surgiu o token que a gente conhece como Uniswap, que muita gente investe, então o cara compra o token e muitas vezes nem utiliza a plataforma, então ele está especulando em cima do token, qual que é a funcionalidade dele e por que ele existe? Legal, para entender isso, primeiro é importante entender a finalidade do token da Uniswap. O token da Uniswap é o que a gente chama de token de governança, o que isso significa? Que basicamente os detentores do token têm ali o poder de tomada de decisão do futuro do protocolo, então assim, vamos lá, vamos pegar, por exemplo, ações de uma empresa, normalmente em ações ali você tem a filiações, você tem ali o poder de voto, você participa ali no conselho, você tem ações também que estão representando ali o valor monetário, que o resultado ali da empresa, você recebe distribuição de lucros, de bens, etc. O que acontece no caso da Uniswap? O token Uniswap, ele serve para você ter poder de voto, então você tem ali o protocolo já pronto e naturalmente você precisa evoluir esse protocolo, você precisa tomar decisões para melhorar esse protocolo, às vezes tem um custo, no caso da Uniswap tem um caixa hoje de mais de 3 bilhões de dólares em tokens Uniswap, então você tem todo esse processo. Os detentores do token, eles têm o direito tanto de propor votações, quanto também aceitar ou recusar propostas, seja de edição de ativos, seja, por exemplo, de criar um fundo para proteger contra processos jurídicos e assim sucessivamente. O que as pessoas acreditam, e particularmente eu acredito no futuro, que vai acontecer com esse token? Esse token também vai começar a ter um resultado financeiro. Por quê? Porque hoje a Uniswap já tem ali, dentro do modelo de negócios dela, bem claro, que no futuro ela pode parar de reverter 100% das suas taxas para hoje, para quem provém de liquidez para a Uniswap, para os detentores do token, e aí você começaria a criar realmente essa ideia de dividendos em cripto. Então você acumularia ali receita das taxas de trading da Uniswap, e essa receita seria revertida para os detentores do token. E para isso acontecer, basta que algum detentor faça uma proposta disso e seja aprovado. Eu não acredito que isso vai acontecer curto prazo, um, dois anos. Eu vejo isso muito mais ao longo prazo. Por quê? Porque para mim a Uniswap é uma startup. É como se fosse, por exemplo, o Facebook ali nos inícios dos anos 2000. Você não tem que dar dinheiro para a sua lista, não tem que dar dinheiro para quem está tomando as decisões pelo protocolo. Você tem que dar dinheiro para quem cresce a sua base. Então você tem que focar no seu cliente, entregar o melhor produto possível e crescer. A partir do momento que a Uniswap estiver crescida, robusta o suficiente, realmente eu vejo, por exemplo, que o token único com essa utilidade o token único vai ser quase equivalente a uma ação.